oi cheguei vamos para um vídeo super interessante vamos falar sobre quatro tendências esmiuçá-las um pouco aqui fica até o final porque a quarta vocês vão concordar comigo que eu vou trazer a minha opinião sobre ela vamos falar sobre a tendência do vermelho de acessórios de calçado e do cabelo então fica comigo até o final porque é do cabelo que vocês vão dar umas boas risadas aí vamos lá então começando sobre o primeiro tópico antes tu vai te inscrever vai deixar o like deixar um comentário mas vai comigo até o final desse vídeo aqui e sabe o que que tu vai deixar lá no final do vídeo uma flor para mim uma flor combinando com a minha camisa pink vamos falar então sobre o vermelho eu vi nos meus últimos vídeos que muitas falaram Ju nem pensar vermelho não vou usar ele ele vem assim mas para arrebentar porque vocês já viram aqui nos meus vídeos que nós veremos o vermelho ao vermelho ao ao red ao red todo vermelho nós todas assim ter claro eu também não usar né gurias é de estar dentro da minha cartela de cores está mas também não vamos sair que não uma vela de cor santo aqui né vamos usá-la como com uma peça só uma na primeira imagem uma jaqueta um casaco um blazer na segunda imagem eu trouxe o tom cereja porque a gente vai ver muito com cereja tanto o tom cereja voltado um pouquinho mais mais claro quase um coral como nessa imagem quanto aquele cereja bem escuro da cereja mesmo do cereja quase vinho aqui ela trouxe o ponto na na jaqueta e no tênis ela poderia estar apenas com o tênis na terceira imagem pontos vermelhos na camisa jeans olha a meito tem uma camisa jeans quer inovar coloca aí coloca a mão mesmo quando um pontãozinho compra uma joaninha um pontinho que seja as pessoas vão perceber que tu está na moda eu sei que vocês não gostam de seguir as regras de moda nem de tendência eu também não mas aquele pontinho de que tu sabe o que está acontecendo é interessante quem entende de moda vai saber que tu também entende a bolsa gurias uma bolsa vermelha eu sempre ouvi falar que ter uma carteira vermelha trazia muita prosperidade e muito dinheiro então vamos aproveitar essa crença cultural e vamos então usar uma bolsa vermelha não é mesmo bom gurias outro ponto importante interessante de nós falarmos dentro dessas tendências todas digamos para quem gosta muito de moda não quer ficar dentro daquela modinha mas de coisas clássicas dentro dos acessórios e que o que nós estamos vendo os acessórios como joias todos dentro do maximalismo essas grandes e aí eu trago para vocês uma das coisas que eu mais amo o que o óculos né gurias óculos óbvio olha esse aqui que delícia que maravilha sim mais um óculos para coleção Juliana Crist seguinte gurias então dentro dos acessórios vemos o maximalismo o surrealismo e dentro dos óculos também vemos isso óculos bold óculos marcados óculos preto e branco como esse que eu estou usando óculos de acetato transparente como na quarta imagem que eu trouxe aqui dentro também das imagens para vocês verem óculos só dentro do bold do preto do marcado na quinta imagem na sexta imagem a mulherada usando e abusando eu sou abusada mesmo eu sou autêntica e gosto de óculos que chamem atenção eu acho que é um acessório que complementa o meu look complementa o meu visual me deixa com cara de olha ela toda toda se achando a esperta em moda sim só é ela mesmo Juliana Cristi adoro tem quem não goste tem quem não goste tá tudo certo tá tudo bem não agradaremos a todas né fica a dica aqui para vocês ótica Simone sempre comigo deixo o link aqui embaixo para quem quiser adquirir quem quiser conhecer as coleções da Simone da ótica Simone ela só tem óculos de qualidade armações de qualidade então deixa o link aqui na descrição e deixo também no comentário fixado para vocês então conhecerem para ainda para quem ainda não conhece mas conhece a Juliana Cristi vê ela sempre com os óculos assim chamando atenção todos são lá da ótica Simone então deixo aqui o link para vocês e dando continuidade ao vídeo outra tendência que vamos ver muito e vamos falar então aqui são sobre os tênis o tênis o tênis polêmico que eu sou usada e eu uso e tá tudo certo o marido acha feio o irmão acha feio a mãe acha feia as amigas acham feia e eu acho lindo e eu comprei quer dizer eu não comprei ainda está encomendado assim que chegar na loja vou lá retirá-lo é o tênis com formato chuteirinha da Adidas não tô ganhando nada por isso tá esse tênis está super em alto tá o tênis branquinho com detalhes né dentro do da marca e os coloridos também a marca tá trazendo muito colorido então essa ousadia eu gosto de trazer para dentro dos meus looks e fica então aí para vocês saberem que isso está super em alta está super difícil de comprar de comprá-lo né de comprar esse esse modelo não tá fácil por mais que seja assim ou tudo bem é contraditório tem quem gosta e não gosta tá tudo certo vocês deixaram um comentário falando se já não gostei Ju tá tudo certo eu ouvi de várias pessoas ai Ju certo comprou comprei adoro amo é isso aí e outro calçado que também veremos muito é o sling back que é aquele calçadinho que tem o calcanhar aberto pode tanto ser ele com o um saltinho com o saltão e também na sapatilha né ele baixinho vamos vê-lo demais o biquinho fino que eu amo porque o bico fino ele traz um pouco mais sofisticação e ele traz alongamento para tua silhueta por tu né o teu look todo ali ele o biquinho sempre aquela pontinha de dois três centímetros a mais no na tua altura a essa fica essa dica aqui então eu trouxe ali na décima imagem para vocês verem nesse saltinho mais fininho eu não sou muito adepta já usei muito na minha juventude né quando era mais jovem agora eu me sinto um pouco insegura em cima dele então eu vou eu sou adepta mais a sapatilha mesmo ao sling back aí pode até alguém dizer a Ju mas ele não é o sling back quando ele não tem salto tá tudo certo mas é o modelo dele é a princípio é para ser mesmo na sapatilha a o calcanhar aberto e no salto alto também vamos começar então na polêmica dos cabelos gurias polêmica não é mas é porque lá no final do vídeo vou mostrar algo que vocês vão dizer sim Oi a Ju trouxe ousadia nesse vídeo esse vídeo aqui é ousado vou até colocar acho que o título dele assim Camila Coutinho está usando um dos cortes mais vistos ultimamente que eles estão chamando de borboleta mas é aquele estilo anos 80 que tem a franja que traz o cabelo mais ondulado como na décima segunda imagem também com uma franja um pouco mais curta e esse desbastado está super em alta na décima terceira imagem a gente vê uma franja um pouco maior o cabelo mais longo cabelo mais comprido né com esse franjão aqui a gente eu trouxe até famosas para vocês verem que são elas que estão usando dentro ainda das tendências do cabelo vemos então Paola Oliveira com o cabelo mel a gente vai ver muito esse tom de loiro um loiro mais voltado para esse tom dourado né mel dourado esse tom está super em alta a outra imagem então eu trago um cabelo mais Chanel tanto no crespo quanto no liso quanto não do lado um Chanelzinho Bob long que eles chamam pode ser um curtinho aqui pode estar um pouco mais no ombro mas a gente vai ver bastante então esses cortes de cabelo agora nós vamos para polêmica gurias eu estava fechando já estava fechado esse essa pauta que já estava fechado para vocês terem uma noção como que funciona os algoritmos aí das redes sociais apareceu para mim a última tendência da do desfile de Milão do desfile que tá acontecendo agora em fevereiro de 2024 olha a tendência que apareceu nos desfiles um desfile inteiro com as modelos com essa franja Oi tudo bom gurias parem não vou rir para aí a gente sério quando eu dou risada assim as pessoas me xingam que eu não sou sarcástica eu acho que é um algo assim eu acho essa franja eu tenho uma opinião sobre essa franja eu acho que a pessoa que usa é autêntica tá é autêntica ela tem um estilo próprio então prestem atenção não vou dar risada é a autenticidade que nós vemos aqui então tu tem que ter a ver com esse esse estilo eu acho ele super cool eu sempre achei as meninas assim que são mais descoladas principalmente as novinhas descoladas trazendo um pouco de rebeldia para personalidade para forma de entregar a mensagens algumas sempre tiveram uma franja dessa forma quando tu olha tu já percebe essa aqui tem personalidade essa beleza autêntica então está em alta e aí estragando um pouco o estilo das gurias né daquelas que gostam de ser elas só elas terem daquela forma mas está em alta então a franjinha cortada sabe aquela a franjinha que a mãe cortava antigamente sem querer pá cortava aqui para não precisar cortar novamente daqui a três quatro meses então essa aí tá na moda desculpa minha risada mas é que eu acho estranho né parece que botão pirizinho e pá cortou mas tá tudo certo mas tá em alta franja a franja mais desbastadinha aqui porque eu sei que essa aqui vocês vão deixar comentários gurias ai mas tá tudo certo né cada uma usa o que quer assim eu digo para você sempre né mas aí tem que sustentar também tá eu sustentei tudo que eu mostrei aqui sustentei o óculos sustentei o tênis sustentei o vermelho que eu também vou usar eu sustento tô nem aí vem a crítica pega no peito e vamos embora né porque a mulher autêntica tem que saber receber as críticas também gurias eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo fica a dica do óculos aqui para vocês adquirir em todos os óculos que eu tenho dentro da minha coleção que são infinitas vocês adquirem lá na ótica simone fica aqui embaixo o link então um beijão para vocês e até o próximo vídeo